Olá, tudo bem contigo, querido, querida internauta aí do YouTube? Nós vamos gravar um vídeo com mais sete questões aí resolvidas, matemática básica para você. Qual o resultado da adição de 8 mais 17 mais 105? Isso aqui é uma questão fácil, isso aqui é de um quiz que nós fizemos ao vivo. Vou deixar aí um link na descrição se você quiser participar ao vivo do nosso quiz. 5 mais 7 dá 12, mais 8 dá 20. Aí vai o quê? Vai 2. 2 mais 1 dá 3. Então vai dar aí um total de 130, ficou aí a letra D. Se um retângulo tem um comprimento de 10 metros, de 10 unidades e a largura de 5 unidades, qual é a sua área? Uma questão aí bem fácil, a área de retângulo é só você multiplicar o comprimento pela largura. Sempre assim para achar a área de retângulo, tá? Sempre o comprimento pela largura ficou 50 unidades quadradas aqui a letra B, tá? Qual o resultado da multiplicação de 71 por 9? Uma questão aí bem fácil também, né? Vamos aí exercitando o nosso cérebro. Você pode tentar fazer de cabeça, né? Quando é fácil, 9 vezes 1 é 9, tá? 9 vezes 6, 9 vezes 7 é 63. 639. Então, como eu estava falando, a questão era de um quiz, né? As pessoas tinham 20 segundos para responder cada uma dessas, tá? Se o produto custa 15 reais e tem um desconto de 20%, qual o seu preço final, né? Então, ele custa 15 reais, tá bom? Nós vamos multiplicar por 20, tá? E dividir por 100 para achar 20% desse produto, tá? Vamos simplificar esse zero com esse zero. 15 vezes 2 é 30, né? E 30 dividido por 10 dá um total aí de 3. Então, o desconto foi de 3 reais, né? Então, nós vamos pegar aqui do total de 15, nós vamos tirar 3. Aí vai ficar o produto final quanto? Vai ficar o produto final 12, tá bom? Gente, é bem importante para nós aí, você fazer lá, é sério mesmo, tá? Eu sei que fica chato às vezes repetir, mas faça o famoso CCC. Curta, compartilha e comenta. Se você não fizer pelo menos um dos três, né? Pelo menos um dos três, né? O YouTube pode entender que o nosso vídeo aí não é tão relevante, né? E a gente deu uma caída muito grande, né? Nós estamos com dificuldades sérias aí. Então, nos ajude aí, tá? Qual é o resultado da divisão de 98 por 7? Muito fácil, né? Da divisão, você vai fazer aqui, ó. 98 dividido por 7. Vamos pegar primeiro esse elemento aqui, ó. 9 por 8 dá 1, né? 1 vezes 7 é 7. Sobrou aqui 1, né? Então, nós vamos agora para o... Sobrou 2, né? 9 menos 7 é 2, né? Ficou 28. 4 vezes 7 é 28, né? Aí não vai sobrar nada ali de resto. 28 menos 8 dá 0. Então, a resposta é 14. Essa questão também aqui é bem top, tá? Estamos gravando aqui no Mato Grosso, tá? Hoje está uma manhã aí semi, vamos dizer assim, semi-ensolarada, né? Semana toda aqui de chuva, tá? Se um cubo tem volume 27... Vamos pegar aqui um... Tentar desenhar um cubo aqui, tá? Ó, aqui para você. Olha o cubo aí, ó. Mais ou menos aí um desenho de um cubo. Estou fazendo aqui... Sem treino, né? É o desenho de um cubo. Se o volume é 27, qual o comprimento da aresta, né? Então, o volume é a aresta elevada ao cubo. Se o volume é 27, a aresta ao cubo é igual a 27. Eu vou passar na forma de raiz cúbica aqui, ó. Para achar quanto que vale a aresta, né? Raiz cúbica de 27 é 3. Então, a aresta aqui vale 3, ó. Porque só 3 vezes 3 vezes 3, né? Porque volume é você multiplicar as três dimensões. 3 vezes 3 vezes 3 vai dar 27. Qual o comprimento dessa aresta, né? Letra A, 3 unidades, tá? Outra coisa bem importante para nós, tá, gente? Verifique aí na sua inscrição se você ativou todas as notificações. Nós estamos percebendo que nem todo mundo está sendo notificado aí pelo YouTube, né? É provavelmente porque você não ativou todas as notificações. Então, vai lá no negocinho de se inscrever. Tem um sininho lá. Você clica em cima dele e ative todas as notificações, tá bom? Quanto que é 3 quartos mais meio? Então, vou colocar aqui, ó, 3 quartos, tá? Em vez de colocar meio, eu vou multiplicar por 2 em cima e embaixo, colocar o dobro, né? Porque se eu colocar o dobro aqui em cima e o dobro embaixo, continua a mesma fração. Mas a facilidade agora é que eu posso resolver essa fração, né? Conserva a primeira parte, conserva a parte de baixo, soma de cima. 3 mais 2, né? Dá 5. Então, ficou aqui 5 quartos. Só que 5 quartos não tem aí, tá vendo? Aí eu tenho que fazer a fração mista, né? Como é que eu faço a fração mista? Eu vou pegar aqui, ó, 5 dividido por 4, tá? Vai dar 1 vezes 4, 4. Sobrou 1, né? Então, esse 1 que dá... Opa! Vou colocar aqui em margem. Agora sim. 5 dividido por 4, né? Dá 1 inteiro. 1 vezes 4, 4. Vai sobrar 1 aqui. Então, como é que eu transformo isso em fração mista? Novamente, eu coloco 1 inteiro aqui, né? E uma parte de 4, né? Então, a resposta certa aqui é a letra D, né? Por mais estranho que pareça aí, tá? Gente, de coração mesmo, né? Faça lá o famoso CCC, né? Curta, compartilhe, comente. Se lá em cima você curtiu, faça um comentário, né? Compartilhe nos seus grupos lá da família. Não custa nada pra você. A gente tá ajudando aí mais de 2 mil vídeos, né? Ajudando muitas pessoas. E a ideia nossa é sempre estar melhorando pra você, né? Então, nos ajude, né? Estamos precisando. Outro detalhe aqui que a gente sempre fala no nosso canal é da palavra de Deus, né? Tem um versículo lá em Apocalipse que diz assim, né? 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Jesus tá falando com você, ó. Eu tô perto de você, né? E ele fala assim, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus conhece a sua vida. Embora pareça que não, ele conhece dos detalhes da sua vida. Ele tá disposto a te ajudar, desde que você abra a porta. Desde que você faça a sua parte, né? E busque, né? Ao Senhor, né? Cada dia a mais na sua vida. Deus te abençoe.